Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. A gente conversa agora com a cantora, compositora e, acima de tudo, percussionista Lan Lan. Obrigado, Lan Lan. Obrigada, Augusto. Tudo bom? Prazer falar com você, com vocês aí, com a audiência também. E, primeiramente, percussionista, acima de tudo. O resto veio na sequência, no caminho da vida. Bacana. Baiana Lan Lan, tem longa carreira na música. A gente acompanha muita gente aqui no Brasil, no exterior, com percussão. Foi mais notoriedade, tocando com a falecida, infelizmente, Cássia Heller. Tem discos gravados com grupos que participam, que participam no passado. Llan Lan, eu gosto muito da sua entrega, tocando percussão. Eu queria que você falasse disso, a importância desse instrumento para a nossa história, para o Brasil, para a base musical brasileira, é indissociável da percussão. Eu queria que você falasse disso. Olha, eu acho que... Eu sou baiana e toco desde menina. O que me despertou para a música foram justamente os tambores. E acho que, falando que sou baiana, não tem como não voltar à minha ancestralidade, que eu acho que é daí que vem. Acho que antes de tocar a percussão, eu fui tocada pela percussão. E isso realmente me emociona, até falar sobre isso, porque pesquisando, sobre as mulheres nos tambores, essa relação, porque eu sou conhecida como uma das pioneiras, mas, na verdade, para mim, a primeira mulher que eu vi tocando foi a neta da mãe menininha do Gantuar, em Salvador, Bahia, a Mônica Millet, que já era notória percussionista. Inclusive, conheci antes, ouvi a Mônica, na discografia dos tropicalistas ali, Bethânia Caetano Gilgal, ela começou tocando percussão com Bethânia, depois ela foi para os Doces Bárbaros, eu era muito menina, mas já escutava aquelas batidas afro. E a Mônica Millet, ela foi... E não se fala muito sobre isso, mas a Mônica foi quem levou essas batidas afro, primeiramente, para a música popular brasileira, através desses artistas que ela tocou e gravou nessa época ainda muito menina. E eu conheci a Mônica Millet, já com a minha primeira banda em Salvador, eu convidei a Mônica para tocar percussão e eu tocava bateria. Então, dali, assim, fui tocada pela percussão, foi a minha primeira referência ali, e aí entra essa ancestralidade ali da cultura afro, que foi o que me pegou no coração. Pois é. Llanlan, por que a gente tem a percussão, uma relevância enorme para a história, nossa, você citou aí a sua relação? Por que a gente ainda continua colocando na cozinha a percussão? Vamos botar para frente isso? Devia fazer isso mais para frente? Olha, eu cheguei já fazendo isso, acho que... lançando ali, me lançando nesse universo totalmente masculino, na época que eu comecei e não tinha nenhuma menina tocando, a referência que eu tive foi da Mônica Millet, mas eu não via nenhuma mulher, não tinha uma referência de... Sobretudo no mainstream, onde eu comecei a trabalhar, a tocar, fazendo shows, eu sempre era a única mulher e acho que eu comecei a colocar ali, tocando, mesmo estando ali na cozinha, como a gente chama ali a bateria, baixo e percussão, que eu acho que é o melhor lugar da casa, inclusive, porque eu adoro cozinhar também e acho que é ali que está o molho de tudo, então a gente não pode falar de cultura brasileira sem falar, como você disse, dos tambores e da percussão, dos ritmos, essa riqueza cultural absurda que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu cheguei ali já trazendo um pouco desse protagonismo, eu diria, porque depois, quando eu comecei a fazer o meu trabalho, levar a percussão para frente, foi desde a minha primeira banda e eu me lembro que novinha, eu vim fazer programas de televisão, nessa época a gente ainda saía do Nordeste para o Rio de Janeiro, Rio e São Paulo eram os centros, não tinha internet nessa época e eu lembro que o primeiro programa de televisão que eu fiz com a minha banda Rabo de Saia, o diretor do programa, ele ficou tão encantado de ser uma mulher tocando bateria que ele colocou a bateria na frente como protagonista ali. Então, eu acho que eu tocando percussão e bateria já comecei a colocar ali uma mira a percussão nesse lugar especial que acho que tem mesmo estando na cozinha. Lala, tem algum instrumento percussivo que você tem preferência? Eu já te vi, tem uma gravação excepcional sua, o Sesc Instrumental, onde você pega vários instrumentos ali tocando, o berimbau. Eu queria que você falasse desses instrumentos percussivos aí, o que você mais gosta. Olha, eu tenho uma... Quando eu... Eu não deixei as baquetas, mas eu não larguei as baquetas, mas eu deixei ela um pouco de lado quando eu vi a Mônica tocando com as mãos e isso me deu esse start assim, porque eu me encontrei ali nos tambores, tocando com as mãos e, sobretudo, nos instrumentos de couro, corda e madeira, que são, assim, os meus favoritos. Eu diria assim, comecei... A minha ponte para a percussão foi os atabaques e o pandeiro. O pandeiro ali, para mim, foi uma forma de encontrar uma bateria de bolso. Doce engano, dessa percussionista que achava que um pandeiro ia resolver a vida. Que é uma bateria de bolso e é super leve de carregar. Eu, com aquela bateria enorme para transportar, achando que ia ficar só no pandeiro, aí vieram atabaques, vieram um universo de coisa que nem cabe de tanta coisa que eu tenho aqui. Mas aí, eu conheci numa dessas viagens, eu estava fazendo uma turnê e estava fora do Brasil, acho que foi em Nova York que eu vi a primeira vez o instrumento carron, que é um instrumento muito conhecido na música flamenca, mas é de origem peruana. E eu vi, ali também foi outra ponte pensando na bateria, porque é um instrumento que tem essas possibilidades de médios, agudos e graves, como o pandeiro, que é uma bateria ali que você tem todos os recursos, mas não tão potente quanto a bateria, mas eu encontrei no carron essa sonoridade. E comecei a pesquisar, aí trouxe esse instrumento para o Brasil, nessa época eu não tinha nenhuma referência, não conseguia, como não tinha internet, eu não via como é que era o som, nem as pessoas tocando o carron. E aí eu comecei a procurar essa sonoridade para estudar, eu sempre fui autodidata, eu estudei música no início em Salvador, quando eu me interessei por música e comecei a estudar, foi ali no final dos anos 80, eu ainda fiz um pouco de escola de música lá na Federal, lá em Salvador. depois segui autodidata. Pesquisando essa sonoridade do carron, encontrei muito o som do carron em músicas flamencas, então achava até que era um instrumento de lá. Depois fui saber que era de origem peruana, mas aí foi aí que comecei a pesquisar e ouvir muita música flamenca e comecei a tocar com o carron, que foi também a minha ponte ali, a minha conexão com a Cássia, que também estava amante da música flamenca, costumo falar isso até no meu show, que foi nossa conexão, e não só eu comecei a ficar, me tornar conhecida do público ali na cozinha da Cássia, quanto o carron também. E depois ele virou um instrumento que hoje em dia você chega em qualquer casa, em qualquer barzinho, não tem só um violão, tem um violão e um carron. Virou uma febre, e acho que eu ajudei um pouco a popularizar ali esse instrumento, porque comecei a tocar ele ali com a Cássia e as pessoas justamente têm essa sonoridade, e também uma facilidade de você tirar um som, porque é um caixote de madeira. Como é que estão os projetos aí? Já voltou aos palcos pós-pandemia? Como é que está acontecendo a retomada? Então, a retomada se deu tocando com a Maria Bethânia, recebi esse convite maravilhoso, que era um sonho de vida ainda tocar com ela. E esse convite veio e rompeu a licença à maternidade, e aí eu caí nos palcos com a Bethânia em maio. E voltei a fazer o meu show, que também é um novo trabalho, no sentido que eu ampliei, que eu tinha um trio justamente explorando essa sonoridade de madeira, corda e couro. Tinham dois violões que me acompanhavam, um cavaquinho de cinco cordas e um violão de seis, sete cordas. E era uma sonoridade que eu volto a essas origens da minha terra natal, da ancestralidade, das batidas, muito permeada ali pela atmosfera dos compositores que eu gosto, assim como o Moacir Santos, que é o mestre do afrojazz e tal. Então, é um trabalho mais instrumental. eu ampliei para um quinteto agora e voltei aos palcos estreando esse trabalho no festival que teve agora em Ibirapuera, em São Paulo, mês passado. Eu fiz essa estreia do meu trabalho solo, que é o Lan Lan Quinteto. Foi super legal voltar ao palco e, dessa vez, num festival grande, ao ar livre, de graça, ver a plateia ali, muita gente. Então, foi... Está sendo muito confortante e muito especial esse momento, não só pelo momento da minha vida, da maternidade, mas também essa volta depois de tanto tempo, assim, de ter esse contato com o público, de não estar só, assim, fazendo coisas online. Então, foi muito bom ver o público de volta e com a Bethânia também já tinha experimentado isso. Shows, assim, com plateia. Está sendo muito bom. Legal. Então, até o final do ano tem shows com a Maria Bethânia e tem os seus solos aí na agenda, né? Voltando com tudo e com muita energia também, porque essa energia vem das crianças. Tanto a gente é trabalhoso, a gente gasta muita energia, não é para cuidar de duas filhas gêmeas, mas também está dando muita energia e acho que esse momento também de retomada, de esperança, assim, de tudo que a gente passou e vem passando, porque ainda a pandemia ainda está aí, mas já é um momento muito emocionante e um momento de esperança, assim, do futuro geral. Alain, estamos indo para o final da nossa conversa. Eu queria que você falasse como é que está vivendo o Brasil hoje. Você é artista, né? A cultura sofreu demais aí no período, né? Você conhece bem essa história, você tem longa estrada. Talvez nunca tenha vivenciado isso na sua carreira. Queria que você falasse sobre essa questão. Ah, queria falar que eu estou com esperança no futuro e que dias melhores, acho que a gente... Eu tenho essa esperança, estou aqui, ó, com esperança aqui no futuro. E isso, acho que a gente já passou por muitos momentos difíceis, estamos agora dando essa virada, essa retomada, vejo com muita prosperidade, mas eu tenho ainda... acho que a gente precisa primeiramente retomar esse país, esse amor pela cultura. Não dá para pensar num governo que não tenha na sua bandeira, na sua ideologia, no seu pensamento, a proteção ao meio ambiente, a valorização da cultura e da educação. Então, tenho esperança agora que a gente consiga mudar. eu nem gosto de falar mais do passado, eu quero pensar que a gente pode retomar esse futuro e que está cada vez mais próximo, mas é um momento ainda também muito difícil, mesmo com o Lula aí avançando, com essa retomada, eu acho que não tenho tanta inocência assim que a gente vai pegar um país e um mundo muito desigual e que vai ser muito duro, mas que já é, pelo menos como eu falei, já tenho nas bandeiras e nas palavras desse candidato que avança aí nas pesquisas, uma esperança de que tenha um pensamento de cuidar da desigualdade, da educação, da cultura e do meio ambiente. Não penso num governo que não tenha esse pensamento, essas bandeiras aí. E aí